Olá, muito boa tarde pra você. Hoje, quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Quinta-feira é sempre aquele dia que tem muita bola na rede, tem muitos gols dos estaduais. E a gente já começa pelo Campeonato Paranaense, porque ontem teve uma vitória importante do Cascavel sobre o Paranaclube, 2x1 no Estádio Olímpico. O jogo que até teve um pouquinho de drama no fim, mas enfim, resultado que deixou o Cascavel na liderança, dividida com o Curitiba, depois desse 2x1 sobre o Paranaclube, com direito a golaço. Um gol que vai entrar para a lista dos mais bonitos do Campeonato Paranaense. Foi uma cobrança de falta perfeita de dota, que deixou o goleiro adversário sem ação. O jogador de 22 anos tentou descrever a emoção por ter feito o primeiro gol com a camisa do Cascavel e o primeiro gol como atleta profissional. Passa um mix de sensação na cabeça, de comemorações, enfim, um filme, um filme realmente não dá pra descrever não. Então, só alegria mesmo por fazer o primeiro gol com o profissional, agradecer a Deus mesmo, como eu falei, não sou eu, foi pra ele e só aproveitar esse momento. Não há dúvidas de que o gol foi importante para a Doca, mas foi importantíssimo para o Cascavel e toda a torcida. Esse golaço de falta saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Foi praticamente o último lance do jogo e garantiu a vitória por 2x1 sobre o Paraná. A partida no Estádio Olímpico já havia se tornado dramática, já que o Cascavel empatava em 1x1. Pela situação das duas equipes na tabela, o torcedor Aurinegro acreditava numa vitória fácil. Mesmo poupando alguns titulares visando o jogo do fim de semana, o Cascavel dominou o jogo no primeiro tempo. E conseguiu marcar aos 44 minutos da primeira etapa. Por incrível que pareça, o gol surgiu num contra-ataque. Léo Itaperuna avançou e deixou Samuel na cara do gol, 1x0. Segundo do camisa 7 neste paranaense. O fragilizado Paranaclube teve Rodrigo Casca como técnico interino e voltou com outra postura na segunda etapa. O dono de um dos piores ataques do paranaense, que não marcava três jogos, balançou as redes do Cascavel. Logo no primeiro minuto, André Krobel batu a falta. O goleiro Douglas não segurou e Moisés Gaúcho pegou a sobra para acertar o ângulo. Gol de empate do Paraná. O mesmo Douglas, que falhou no gol do Paraná, teve lances de heroísmo. Foram três defesas incríveis que evitaram a derrota do Cascavel no Olímpico. A primeira foi nessa cobrança de falta de André Krobel, que tinha endereço. Depois, ele defendeu o chute forte de Mikael e saiu da meta para corrigir a lambança da defesa. Quando o jogo se encaminhava para o fim, o Cascavel pressionou. Criou chances de todo jeito. A sorte é que Doca entrou na partida e assinou a pintura que garantiu a vitória por 2x1. Fui feliz, acertei um belo chute ali, de longe, bem longe. Fui feliz, acreditei ali, quem sempre acredita acerta. Fui feliz, fiz um gol bonito ali e ajudei o Cascavel a sair com a vitória. A vitória sobre o Paraná Clube deixou o Cascavel dividindo a liderança com o Curitiba, ambos com 13 pontos. Os dois podem ser ultrapassados pelo operário de Ponta Grossa, que ainda joga nessa rodada. Independente disso, Cascavel e o Curitiba vão fazer um confronto diretíssimo, um jogo com cara de final no próximo domingo, na capital do estado. Esperamos um jogo bem jogado, porque é uma equipe que gosta de jogar. O Curitiba hoje é líder, né? A nossa equipe também gosta de jogar, não abdicamos mão disso. Vai ser num campo bom, então acho que vai ser um grande jogo. Acho que sai um pouquinho do tradicional do estadual de jogos com equipes fechadas. Tem tudo para ser um bom espetáculo e a gente espera que possamos fazer o melhor para tentar surpreender o Curitiba, que é um dos concorrentes aí ao título, com certeza. Se o Cascavel luta na parte de cima da tabela, o Paraná briga lá embaixo e aparece na antepenúltima posição com 3 pontos. O Paraná vai ter que torcer contra os concorrentes diretos para não entrar na zona do rebaixamento já nesta rodada. O Paraná vai ter que fazer o que se faz com 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 o que se Obrigado.